Música Rede Criativa na Cavalgada, na sexta Cavalgada Feminina em Elísio Medrado Presença do Café Cauá na pessoa de Sayonara Sayonara, fala um pouco desse grande evento, a Cavalgada Feminina, que já é tradicional aqui em Elísio Medrado Na verdade a Cavalgada Feminina, a gente sonha durante todo o ano com essa festa É uma pena que nem sempre a gente pode contar com todas as mulheres, com todo o apoio de todas as mulheres Porque é uma data realmente que às vezes as pessoas preferem ficar com as mães Mas a gente fica muito feliz quando se sente prestigiada por cada mulher aqui presente Por cada patrocinador, por cada pessoa que ferra um cavalo Por cada pessoa que dá, na verdade, uma colaboração Mesmo que por menor que seja, a gente fica feliz e agradece a essa pessoa por essa participação Sayonara, a Cavalgada masculina é tradicional de muitos anos em todo o Brasil Mas a Cavalgada Feminina é por conta realmente do espaço que a mulher tem tomado hoje no mundo atual A satisfação da mulher, eu falo da mulher local, a mulher de Elísio Medrado Está também desfrutando, mostrando o seu espaço nos eventos de Elísio Medrado Na verdade, a mulher hoje tem ocupado, em todo sentido falando, ela tem ocupado um espaço que era do homem E hoje a Cavalgada Feminina de Elísio Medrado é um evento que a gente não pode deixar morrer Porque é uma cavalgada que leva, que engrandece a mulher Que é um evento que o marido, que o pai, que um amigo empreste um cavalo Faz um esforço para a mulher, para que a mulher seja homenageada Então, na verdade, a Cavalgada Feminina é uma homenagem à mulher Sem dúvida Sayonara, que também é empresária, proprietária do Café Cauá Café Cauá tem crescido ao longo dos anos, vindo de uma cidade pequena Não tão tradicional no comércio, mas que tem se expandido por toda a região, por todo o estado da Bahia Fala um pouco do trabalho, as vendas, o trabalho do Café Cauá em toda a região, em todo o estado Na verdade, o Café Cauá, ele tem crescido muito Nós estamos hoje focando a venda no Recôncavo No Baixo Sul No Sul Hoje a gente saiu das grandes cidades como Salvador, Feira de Santana E estamos buscando, está sempre dando aquela força em termos de promoção Patrocínios, essas coisas em cidades locais Agradecendo, essa é uma forma de agradecer ao nosso consumidor E aquele cliente que coloca o Café Cauá no seu estabelecimento Então hoje o Café Cauá, eu posso dizer com toda a certeza que é uma empresa regional Que tem buscado o crescimento dentro da própria região Sayonara, muito obrigado A Rede Criativa agradece Bom evento da Cavalgada Bons trabalhos daqui para frente Eu que agradeço a todos os presentes E agradeço a Criativa por estar mais uma vez colaborando com este evento Obrigada Tchau Tchau